Boa noite, hoje é dia 21 de setembro, são 19h32 e eu estou indo agora para o Dom Patrício onde vai rolar um bui-bola especial hoje com a presença do nosso querido Peter Boo e vai ser massa demais, é isso aí Olha aí o meu parceiro de hoje, deixa eu desligar essa voz do Brasil frio e esse é o bu de hoje, tcharam o outro bu qual a expectativa do show? com certeza, a gente fica muito feliz, agradece pela oportunidade espero fazer o nosso melhor e dar alegria para essa torcida maravilhosa você quer tomar o lugar do Bruno? olha, eu acredito que esse lugar de direito ele me pertence então pode dizer adeus meu amigo, acabou o seu Renato não filma não mozão mas eu não estava filmando, deve ser foto, podia estar filmando nessa hora devia estar filmando, até hoje gostava de ser foto aqui o que frequentanto faz a gordo ? e aí o que é bom? o que? e aí como eu E aí Obrigado.